Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Itaú Passa Aí! Pois é, o cartão Passa Aí Visa Gold chegou chegando! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje! Depois da versão internacional, o Itaú lança o seu novo cartão Visa Gold Passa Aí! Pois é, é um cartão do grupo Passa Aí em parceria com o Itaú Card. Visa Gold com os benefícios da bandeira, além de benefícios do supermercado. Vamos acompanhar os benefícios então? Veja! Renda mínima para solicitar esse cartão é R$ 800,00, uma renda bem baixa para poder pedir um cartão Visa Gold. 12 parcelas de R$ 12,90 ou total R$ 154,80. Pedindo o cartão você vai ganhar R$ 15,00 de cashback para você. Pegue sempre o menor preço, preço de atacado a partir de uma anuidade no açaí. O cartão vem com a tecnologia Contactless por aproximação, onde você encosta o cartãozinho na maquininha e já pode pagar por aproximação. Ou ainda através do chip. Pneus em até 10 vezes e condições de parcelamento diferenciadas pagando com o seu cartão Passa Aí! Até 40 dias para pagar suas compras. Benefícios Itaú Card. Fatura 100% digital, mais simples e seguro. Contrate e use e ganhe R$ 15,00 de cashback. Pague sempre o menor preço. 100% digital. Flexibilidade. Até 40 dias para pagar. Tecnologia Aproxime e Pague. E benefícios da bandeira Visa Gold. Proteção de preço. Proteção de compra. Vai de Visa. Visa Checkout. Central de atendimento Visa. Saque e cartão emergencial. Estes são alguns dos benefícios do cartão Visa Gold. Itaú Card passa aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Mas se você quiser o cartão Mastercard Passa aí Internacional, você também pode. A renda mínima é R$ 800,00, anuidade R$ 12,12,90, R$ 154,80 no total. Os benefícios do cartão Passa aí Internacional são estes. Veja. Pague sempre o menor preço por atacado a partir de uma unidade. Pneuzinho até 10 vezes sem juros, pagando com o cartão Passa aí. Até 40 dias para pagar, benefício Itaú Card. Mastercard Surpreenda, fatura 100% digital, flexibilidade. E aí você pode solicitar o cartão através desse link também. Então está aí para vocês a novidade dos cartões agora dupla. Passa aí Mastercard Internacional e Visa Gold. Aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Marcos Vinícius, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço. Luana Cardoso, um grande abraço. Daniel Alves, um grande abraço. Mônica Cristina, um grande abraço. Patrícia Almeida, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Mônica Cristina, um grande abraço. Mônica Cristina, um grande abraço.